Esta conferência vai agora ser gravada. Esta relacionada com os meetups do ano que vem. Até para explicar esta questão do histórico para a gente chegar até aqui. Bom, antes de mais nada pessoal, mais uma vez agradecer a presença de todo mundo. Tem muitos amigos aqui, muita gente no mercado, a gente se encontra toda hora. Este bate-papo que multiplicou a gente. Tem muito do que a gente vem fazendo há algum tempo a partir do meetup. O que é o meetup afinal? O meetup foi um grupo que nós criamos, eu e Jansen. Nós fundamos em 2015, meados de 2015. Quando a gente se conheceu, inclusive. Existia a GFI, o planejamento financeiro. Existia o QI financeiro. E nós tínhamos muita motivação para falar sobre o mercado independente, com as práticas, enfim. E a gente via que não tinha esse bate-papo. Cada um estava acontecendo com nada. Quando eu tirei a nossa IP, eu busquei informações sozinho. no Jansen também. Algumas pessoas se juntavam, mas era muito excipiente. Então, a gente falou, por que não criar um grupo, né? Um encontro, o meetup. Para começar a unir essas pessoas que têm interesse nesse tema comum, que é o mediamento financeiro. E a partir daí a gente trocar ideias, trocar práticas e começar a se ajudar. Então, o meetup nasceu de fato em 2015 com esse propósito de unir pessoas interessadas nesse tema. No primeiro encontro, nós fizemos um grande bagulho de divulgantes que eram 18 pessoas, 16 ou 18 pessoas. Entre elas... Não. Conforme era? Claro que foi no segundo, né? Ou no terceiro. Ou no terceiro. Então, eu conheci o Caco, por exemplo. Nós conhecemos o Caco ali no meetup em 2015, em um desses encontros. Então, eu já conheci o Caco ali no... Você já conheceu. Eu já conheci. Eu já conheci. É verdade. E é interessante que a gente tinha acabado de criar o meetup, e na sequência, em setembro, eu acabei viajando para o Estados Unidos, o grupo de estudos de utomias, que está aqui presente, porque aqui ele vai precisar um pouco mais. E foi muito interessante que a primeira empresa que eu tive aos Estados Unidos, para expandir esse grupo que a utomia já organiza há muito tempo, e ele viu o quanto que existe essa troca de crença lá nos Estados Unidos. Como as empresas acabam abrindo as portas, como é rica essa troca entre eles. E foi isso para a gente. Então, isso já acabou inspirando automaticamente a gente fazer esse encontro aqui no Brasil. Então, a Academia de Comunicamento Financeiro, ela vem planejando, ela vem patrocinando, desde então, esse grupo, né, desde 2015. Então, mês a mês, a gente vem trazendo mais pessoas. Hoje, temos uma alcança aí de aproximadamente mil pessoas, né, que participam online, que participam dos eventos que nós oferecemos aqui no país. E essa troca tem sido muito rica. E eu acho que para colocar um pouquinho desse histórico, e onde a gente está agora, para motivar esse bate-papo de hoje, foi justamente o quanto que a gente via de empresas, na verdade, pessoas interessadas no emprego de negócios, mas que não tinham poucos praticantes, né. Além da GFI, tinha mais algumas outras pessoas ou empresas, mas muito poucas, que participavam praticamente, ficavam muito no grupo de negócios interessados, mas poucos praticantes, né. E a nossa ideia não era essa, né. A GFI, inclusive, vai ser uma referência ao planejamento de velho, mas muito interessado, inclusive, nesse encontro. A GFI, com um planejamento financeiro, né. O pessoal, o Tobias e o Flávio falaram que está muito eco. Como é que está para todo mundo que está dando muito eco aí? Pode responder no microfone. Para a gente ver como é que está o áudio. O som, o você falando fica bem. O Leanderson falando, a voz dele fica indo e vindo, assim, meio fantasma mesmo, Leanderson. É, está bem difícil de entender o que o Leanderson está falando. Mas primeiro eu falei aqui. Será que está um pouco distante mesmo? Será que, se a gente for para a sala, melhor? Não estou aqui. Pessoal, eu estou falando. Deixa eu aumentar um pouquinho a cabeça aqui. Vocês estão me escutando? Agora? Fala, Tobias. Vamos lá, Ângelo. Você está me escutando bem? É que tem mais microfones abertos aqui, né. Oi, oi. A sua voz está meio metálica. Parece que você é meio um robô. Às vezes eu acho que é o seu também. Se tivesse, Leanderson, um microfone, um fone que você pudesse falar, acho que aí a gente escutaria melhor, sabia? O microfone está acoplando aqui ou é da própria câmera? Não, é da própria câmera. O microfone que a gente está usando é da própria câmera. Vamos aproximar um pouco agora. E agora, está melhor a voz? Vamos ver se melhora. Aparentemente sim. Legal. Legal. Tentar. Vamos lá. A gente fica juntinho aqui. Vamos abraçar de três. É. Bem melhor. Bem melhor. Legal. Então, esse foi o histórico nos últimos anos do Meetup. Então, foi um grupo que cresceu ali de 16, 18 pessoas interessadas. E mês a mês, mais pessoas foram chegando interessadas no tema. E hoje, aproximadamente mil. Só que a gente percebeu que a grande massa dessas pessoas interessadas, esses profissionais, ainda não eram praticantes. E a nossa ideia era ter cada vez mais pessoas que já praticam para também ter a troca de experiência entre eles. E foi daí que nós percebemos, no último ano, o volume de empresas que nasceram de planejamento financeiro. Então, empresas que já estão há um, dois anos praticando, algumas com um pouco mais de tempo. E aí, nós conseguimos enumerar 40 mil empresas de planejamento financeiro já no Brasil. Independente do modelo, independente do tamanho, empresas que já estão praticando de uma maneira ou outra o planejamento financeiro. E isso que nos motivou nos últimos meses a realmente trazer essas empresas que já estão praticando, que tem os desafios, cada um encontrando um desafio específico no momento do negócio, para trocar essas práticas aqui em conjunto. E a gente conseguir ter um grupo um pouco mais acelerado do ponto de vista de experiência. Então, são desafios que, de repente, uma já passou e ela consegue trazer esse aprendizado para as outras. Então, foi isso que motivou a gente. Primeiro, o que a gente está colocando aqui na tela. Baseado no que a gente viu em 2015, nos Estados Unidos, e o que o Tobias vem trazendo para nós também, de experiência lá de trás. A ideia nossa, então, com esse bate-papo de hoje. Então, o objetivo desse bate-papo, uma vez colocado esse histórico, é justamente, já reunir aqui algumas empresas, nós convidamos algumas empresas, outras já vieram aderindo aqui, que provavelmente estão presentes aqui nesse bate-papo, para a gente trocar um pouquinho de figurinha. do que a gente pode fazer em conjunto e quais são os benefícios da gente reunir, fazer o grupo ENEP, esse grupo nacional de empresas de planejamento financeiro, participando dentro do Meetup a partir do ano que vem. O Meetup já está instalado, já é um programa patrocinado pela Academia de Planejamento Financeiro, onde a gente traz, então, as empresas participando ativamente. O que a gente imaginou e viu aqui de benefícios, dessas empresas participando em conjunto? É uma dessas empresas participando junto com as empresas. Então, nós enumeramos alguns benefícios e até queremos daqui a pouco dar a vocês a refletir sobre eles. Para as empresas, então, hoje essas 20 empresas que estão participando e daqui a pouco, mês a mês, essas empresas vão crescendo. No primeiro momento, o que a gente detectou de benefícios individuais? Para as empresas. Então, o primeiro grande benefício é justamente a exposição. Hoje nós temos um grupo de empresas, 20 empresas, que provavelmente vão ter um alcance muito maior do que uma empresa que hoje faz. Se nós já conseguimos alcançar mil pessoas, provavelmente essas 20, 30 empresas vão alcançar daqui a pouco algumas milhares. E aí sim, essas empresas, com os modelos que elas têm, que vocês têm e com o local onde vocês estão, vão acabar atraindo as pessoas interessadas nesse tema e vocês vão ser referências para elas. Outro benefício também individual. Cada empresa está numa fase diferente. Cada empresa passou por desafios diferentes e alguns desafios são muito próximos. Então, o ganho também individual é um acabar ajudando a outra a, de repente, buscar um atalho, a não cometer o mesmo erro, de alguma cabeçada que já foi dada para alguma, e a gente conseguir acelerar e ganhar mais musculatura em conjunto, né? Cada um com seu ganho individual. Ganhos coletivos que nós enxergamos aqui. Um ganho coletivo que é importante é que cada empresa acaba, de repente, acionando algum fornecedor, algum tipo de fornecedor que muitas vezes é uma negociação individual, que, de repente, se a gente voltar para uma empresa dessa, onde tem um fornecedor que pode ser um fornecedor para todas as empresas, a gente consegue um ganho, algum benefício de uma negociação coletiva. A gente já percebeu alguns movimentos de algumas empresas que tiveram dificuldades em acessar alguns fornecedores e outras que já têm fornecedores e, com certeza, se trouxer esse grupo, a gente vai ter um benefício maior. Outro ganho também coletivo que a gente encontra é a questão da relevância que nós temos perante o mercado, né? Então, perante as associações, por exemplo, planejar e reguladores, a relevância para o mercado em si, para o público final, uma ponta que vai entender que não existe nem a luz de empresas, mas um grupo de empresas que já estão atuando no mercado, relevância para a mídia. Particularmente, eu tive um bate-papo com um amigo jornalista de um jornal de grande circulação. E quando eu falei da ideia da gente fazer isso daqui, ele achou interessantíssimo, o outro quer participar todo mês, porque ali vai estar a fonte, obviamente, de informações para esse mercado independente, para as empresas de planejamento financeiro independentes. Então, esse ganho coletivo nosso de exposição e também da sinergia de marketing que nós temos é muito grande. Então, cada empresa tem um esforço diferente de marketing, alguns maiores, outros menores. Cada empresa tem um network diferente, inclusive regional. Então, em vez de cada um fazer um barulho isolado, por que não, de tempos em tempos, nós nos unimos e fazemos uma divulgação coletiva, né? Então, isso que tem um ganho muito forte é essa alavancagem de exposição e da relevância, de fato, da construção do mercado. Para, de repente, participar dentro de um congresso no ano que vem, de uma forma conjunta e por aí vai. E é muito interessante que quando a gente enxerga, por exemplo, esse movimento entre empresas, esses benefícios, eles são benefícios que acabaram ocorrendo em outros países. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Isso para empresas, para os profissionais. Então, se você tem 20, 30 empresas reunidas, imagina quantos profissionais vão estar olhando essas empresas conversarem e trocarem entre as experiências. Então, de repente, daqui a pouco, 2 mil, 3 mil, 10 mil pessoas interessadas. Quais são os benefícios para essas pessoas que estão buscando a carreira, que ainda não fizeram a transição e estão interessadas no tema? Que são as pessoas que provavelmente várias elas estão aqui hoje também nesse Hangout e é o que vem acompanhando o nosso mitado. Então, em primeiro lugar, aprendizado e aceleração. Então, muitas pessoas ainda perguntam será que as pessoas compram planejamento financeiro? Será que esse mercado faz sentido? Será que alguém paga para o planejamento financeiro? É a pergunta que eu mais escuto. Então, daqui a pouco vão ter 20, 30 empresas e falam não, o problema não é esse. É um problema comum de chegar na pessoa, fazer bola agregada, etc. Então, algumas teses, algumas teorias, que as pessoas ainda acabam se limitando, que algumas crenças limitantes, provavelmente elas vão acabar tendo essa visão das empresas e talvez essa crença limitante ela acabe saindo desse momento, desse contexto de transição, etc. A conexão com as empresas. Então, tem um match natural dessas pessoas com as empresas. Então, cada empresa tem seu modelo, cada empresa tem a sua área de atuação, sua localização. Então, nichos. Então, obviamente que cada empresa vai ter, cada profissional vai ter aderência de uma empresa. E se as empresas estão expondo por seu modelo, então, provavelmente elas vão atrair as pessoas de acordo com o seu nicho, enfim, com a sua aderência. Modelo de negócio. E o último, o órgão do tamanho do mercado. Então, ou seja, eles acabaram entendendo o tamanho do mercado, entendendo que é o mercado que está ganhando força. Se a cada mês nós calcularmos quantos profissionais todas as nossas empresas se associam, ou reprutam, enfim, quantos clientes nós atuamos, então, provavelmente, esse tamanho de mercado vai ser cada vez mais percebido pelo público final e pelos interessados. Então, acho que esses são os benefícios que a gente enxerga e algo que a gente vem mapeando e muitas empresas já têm trazido também essa visão que a gente vai compartilhando junto com a gente. É, deixa eu só complementar. Uma coisa que a gente sempre teve consciência na GPAI, e eu acho que por todos os profissionais e empresas que a gente tem conversado, é que não existe concorrência ainda no nosso mercado. Eu acho que isso é um ponto importante para colocar. Hoje a gente percebe que, na verdade, se a gente se unir, a gente é mais forte até para formar esse mercado. Até para que, justamente, a gente consiga atingir mais pessoas que entendam o que é planejamento financeiro, que é o nosso desafio atual no mercado brasileiro. Então, o Meetup, quando a gente criou o Meetup para ser um encontro de planejadores financeiros independentes, que atuam fora de instituições financeiras, era já com essa ideia dessa troca de experiências, networking, para fortalecer esse mercado. A cada ano, a gente vai tentando dar um passinho maior nesse sentido. Para o ano que vem, para 2019, o que a gente pensou é justamente a finalidade real do Meetup. Não ser um evento GFAI, simplesmente. Porque existem muitas empresas e, como eu falei, não tem concorrência. Se a gente se ajudar e mostrar que essas empresas estão atuando, estão conseguindo ter sucesso na sua forma de atuação, no seu nicho, mais e mais pessoas vão se interessar por esse mercado e mais e mais pessoas vão fazer isso acontecer atingindo o cliente final. Então, colocando um pouco de visão do que a gente acredita, a gente acredita que a união realmente é que faz a força para a gente construir esse mercado juntos. Então, a gente não acredita em concorrência. Acho que é outra coisa importante falar. Não acreditamos em modelo melhor ou pior. Não é essa a discussão. Existem modelos diferentes para profissionais também que querem um modelo ou outro. Então, que bom que existem modelos diferentes para que o profissional perceba onde que ele quer atuar melhor, qual que é o modelo que faz mais sentido para ele. E até para esse profissional ver que existem outros modelos, talvez o modelo da GEPAI não goste. Então, que bom que a gente mostre que existem outros modelos, mas não desista desse mercado. Conheça outros modelos e vamos construir junto isso. Acho que é um pouco dessa intenção que está aqui nessa iniciativa também para colocar isso em prática, para a gente se juntar, mostrar força, mostrar que o mercado está em crescimento. Já tem sim muitas empresas atuando. Quando a gente listou, a gente fez uma lista do número de empresas, a gente até se surpreendeu. A gente percebeu que já existem no Brasil mais de 40 empresas atuando. Deve ter muito mais até que a gente fora do nosso radar. é uma coisa que foi muito evidenciada, pelo menos na nossa experiência, de quatro anos, olhando o mercado americano e vendo como as empresas também dos países se juntaram e fizeram esse movimento. Ficou muito evidenciado que, de uma forma ou outra, aconteceu essa união de empresas, essa troca de experiências entre elas. Esse movimento acabou ganhando força de cada mercado, baseado em movimentos parecidos com esses. E acho que está conectando aquilo, já puxando um pouco também da experiência. Não sei se o Tobias está escutando a gente aqui, mas o Tobias, são quatro anos, são mais de dez anos olhando esse mercado lá fora e conseguindo também evidenciar lá fora como isso aconteceu de fato. Então, algumas empresas de fato se uniram, alguns profissionais se uniram. Nós falamos com muitos profissionais que se chamam de veteranos na década de 70, colocando um pouco do depoimento de como eles fizeram esse movimento lá atrás e quão importante foi esse movimento para a construção do mercado. E me parece que é um momento, depois de 40 empresas numeradas, independente de tamanhos e modelos, acho que é um momento importante, e até percebi, evidente de como é a importância de a gente fazer isso agora, já que está nascendo e a gente conseguir não ajudar o outro nesse caminho. Tá? Então, eu queria realmente ouvir Tobias, acho que isso é... Posso falar uma coisa? Posso fazer uma pergunta? Claro, é claro. Nesse trabalho que vocês estão pretendendo fazer em conjunto com as outras empresas ao longo de 2019, vocês têm na pauta uma discussão sobre modelos versus a regulamentação, todo esse pacote de regulamentação, seja de consultor, agente autônomo, até de gestor mesmo, apesar de estar um pouco mais afastado do nosso ambiente enquanto planejadores financeiros. Nós, assim, originalmente não temos essa ideia de ser os gestores, mas os consultores sim, quem sabe os intermediários. Vocês têm uma ideia de fazer um trabalho conjunto nessa discussão? Na minha visão, é um dos grandes temas para a gente discutir nesse fórum. Haja vista o evento da planejada e o CDM 5x2 essa semana, tem tantas discussões que a gente vem fazendo no mercado, enfim, qualquer roda, a gente consulta três planejadores, esse vai ser o tema. Então, eu acho que é fundamental a gente trazer isso aqui sim. Acho que é um dos temas muito relevantes que esse aqui me parece uma forma correta para discutir. Eu acho que até se adiantando um pouquinho aqui, mas no final a gente vai abrir para as pessoas já começarem a colocar os primeiros temas, né? E quem tem interesse, a gente vai fazer um apanhado desses temas, ver a relevância dos temas para mês a mês e endereçando essas discussões aqui no grupo. Legal? Perfeito. Esse, eu diria, Angela, que é esse e outros temas, né? Esse está em alta, mas eu acho que, assim, a gente tem que colocar todo tema que for importante para a empresa, para profissionais de planejamento financeiro. Tudo o que for importante para a construção desse mercado, eu acho que é tema para a gente tratar. Então, acho que esse sim, claro, com certeza, e muitos outros que a gente pode vir a aparecer que talvez nem estejam no radar agora. Legal. Bom, queria até convidar o Tobias. Tobias, você escuta? Oi, 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 oi. Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Sim. Ok. Olá, Tobias. Bom, acho que você inspirou bastante... Como é que eu posso contribuir? É, você inspirou bastante, inclusive, o grupo, né? No etapa lá atrás. Não deixa de ser aqui um grupo de estudos que há três anos atua aqui no Brasil. Você criou um grupo de estudos internacional há muito tempo, tem essa experiência de grupos de estudo, vivenciou bastante esse movimento, movimentos parecidos como esse em outros países. Eu queria que você colocasse um pouco, compartilhasse um pouco o que você viu lá fora, e como é que você vê esse movimento agora no Brasil, esse encontro, de fato, vis-à-vis do que você já viu de experiência em outros países. Obrigado. Obrigado pelo convite para participar desse grupo com vocês. A qualidade do som está bastante sofrível, então vamos ver se a gente descobre um meio melhor para o futuro aí. Também não sei qual que é, não sou expert nisso. Eu acho que só o fato de a gente estar aqui nesse call, como a gente tem um monte de rosto conhecido aqui, gente que a gente se conhece de grupo de estudos, o meu futuro presidente, Elanir, aqui com a bandeira do Brasil do lado. Sim, senhor. A minha amiga Diana, que a gente já teve altas discussões sobre diferenças e coisas semelhantes. E eu acho que é exatamente isso que une a gente e o que eu vi lá fora. É a possibilidade de a gente falar, ter divergência de opinião, entender que existem vários modelos e existem várias formas de chegar na mesma coisa. Hoje nós temos o Daniel da qual o Leanderson também participou lá na planejar, desculpa, confundo os nomes aí. E que também traz à luz essa mesma necessidade de a gente reconhecer que não existe uma verdade absoluta, existem opiniões, pontos de vista, a gente tem que achar denominadores comuns e se fortalecer uns aos outros. Isso é minha experiência lá fora, em especial nos Estados Unidos e na Suíça, mas não só. Essa visão dos profissionais que atuam nessa área, quando nós estamos falando de engenheirador financeiro, obviamente nós temos muitos e nós temos o VES, que é o CFP, que também é a única certificação verdadeira e no mundo existem outras também. Existem pessoas não certificadas que fazem um trabalho decente dentro do conceito do universo delas. e a gente procura essa convergência e sermos um grupo a mais que adiciona, não sermos entendidos como alguém que está tentando concorrenciar, seja quem for, estamos aqui para concorrenciar, planejar qualquer coisa, estamos para adicionar a voz e também dar voz àqueles que talvez naquele fórum não tenham tanta voz assim. É o que eu entendo. E no lado internacional, realmente, o que sempre me fascinou desde o começo, já na época que eu trabalhava em 86, 87, na Suíça era um pouco mais fechado, até pelo próprio caráter das pessoas, eu sou um deles também, mas em especial depois nos Estados Unidos, na Ásia e outros lugares, essa abertura, abraçar, olhar o diferente, não se prostituir, ter sua opinião, está tudo certo, mas também aceitar que tem outros pontos de vista e tentar ficarmos mais fortes juntos. E se tem essa questão da regulamentação, a gente não pode ficar fixada só nela, ou a gente tem a comissão de advocacy, acho que a Diana faz parte, o Jaime, etc., superativos, fazendo um montão de coisa, mas também é um caminho só, e a gente sabe que tem uma CVM do outro lado que é muito fácil de criticar ela, mas é difícil fazer melhor, ela tem uma missão, tentar evitar certas crises sistêmicas e garantir um bom funcionamento, talvez ela mire em proteger de mais gente, não adianta proteger 210 milhões de brasileiros quando apenas 20 ou 30 ganham o suficiente para sequer fazer declaração de imposto de renda. Mas acho que dentro do nosso grupo é realmente essa visão do internacional, e incluir essa visão que eu trago de fora. E o grupo de estudos, eu dei continuidade nesse projeto que comecei lá atrás, porque eu senti que agregava valor até as discussões muito ricas dentro do grupo, vocês sabem que a gente fez o primeiro grupo de estudos local aqui em São Paulo, alguns de vocês participaram de algumas visitas, discussões, e foi interessante porque apenas de 9 pessoas apenas 3 eram certificados, os outros não eram, eram associados não certificados, e eu quando vi aquela composição de grupo eu falei, ai meu Deus, como é que vai ser isso? E foi fantástico, foi muito rico, foi muito bom, e demorou meia hora para aquecer e depois foi ótimo. Foi muito, muito rica a discussão. Encerrei. Legal. Bom, acho que é importante para todos nós aqui, eu achei que se colocado para as empresas, acho que aqui é importante, antes de mais nada, nós convidamos algumas empresas, que nós conversamos um pouco sobre o tema, sobre a ideia, acho que seria legal convidar algumas empresas aqui, se o pessoal estiver escutando bem, começa até pelo Tobias, inclusive. Tobias. De falar sobre a empresa, a forma de atuação dele hoje, da empresa. Exato. A gente foi convidar algumas das empresas que nós convidamos, acho que até para falar um pouquinho do que tem feito, então, qual é o modelo, então como tem atuando hoje, o que que enxerga desses benefícios, e se você enxerga esses benefícios hoje, tanto individuais quanto coletivos para a sua empresa, para a sua forma de atuação. Então, Tobias? Leandro, só repete só a pergunta, eu não consegui pegar tudo, desculpa. Vamos lá. Resumidamente, como você atua hoje, como planejador financeiro, e resumir aí no máximo dois minutos, como você enxerga esses benefícios individuais e coletivos para você? Como eu atuo de forma independente, eu sou o que se chama de lobo solitário. Que coisa feia. Enfim, não, mas eu atuo sozinho. Eu tenho home office, eu sou realmente aquela coisa pequenininha, ela garante a sua e-jo, né? E aí, obviamente, ela garante a sua e-jo com 30 anos de experiência, com certo network, etc, etc. E tem pessoas que acham isso ótimo e me contratam, e outras não. O que eu vendo, de fato, não é planejamento financeiro pessoal, em primeiro lugar. Eu vendo serviço de consultoria e assessoria. Ponto. Eu tenho uma certa bagagem também na área financeira e também em outras áreas, vocês sabem que eu vim de outra área. Então, eu consigo mesclar em uma série de coisas. Eu tento obedecer mais ou menos os dictames do que veja a nossa marca, de todos que têm essa marca. Quer dizer, fica dentro desses parâmetros. Não feri nenhuma lei, se possível. Claro, a gente sabe que tem zonas nebulosas, que são difíceis de ir. Então, é isso. Vantagem... Aqui deu uma... Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Deu uma mensagem de erro. A vantagem que você queria saber era da minha forma de atuação ou do quê? Que vantagem? Desse grupo, né? Desse grupo, com relação... Desse grupo? Cara, eu acho que é mesmo a vantagem que vocês enxergaram nos últimos quatro anos de grupo estudos lá fora. Eu estou aprendendo todos os dias. Eu estou com uma idade mais avançada do que a de vocês. E, cara, todo dia eu estou aprendendo. E não importa se o modelo é um bando de malucos que nem os da G5, que querem trabalhar sábado e domingo, dia e noite, ou se é alguém que nem eu, que nem outros colegas aqui, que estão no escritório mais ou menos sozinhos ou em grupos pequenos. Não importa a visão que cada um de vocês tenha. Eu estou sempre aprendendo e crescendo. E isso fortifica, inclusive, no meu caso especialmente. Como eu sou independente e solo, eu dependo 100% de boas parcerias. Então, ter grupos que nem esse, para mim, é extremamente enriquecedor, porque amanhã, dependendo do que os meus clientes precisam, vou recorrer a pessoas que eu confio, que eu acho que, independente da visão deles de detalhes, são pessoas de caráter que entregam serviços que se comprometem a entregar com a ética e podendo o cliente em primeiro lugar. Legal, bacana. Show. Bom, a gente tem a honra aqui da participação também do Fernando Pureza. Eu diria que muitos, todos, acho que praticamente todos nós estamos aqui, graças ao Pureza também, pelo trabalho que vem feito, que vem fazendo, desenvolver, ajudar o mercado, planejar. São anos e anos dedicando para essa causa. Seria legal escutar da Pureza. Como é que ele enxerga esse momento, esse encontro dessas empresas de planejamento de você. Pureza, você escuta a gente? Oi, estou aqui. Estão me escutando? Sim. Então, tá bom. O que você quer que eu fale, Anderson? Acho que de tantos anos acompanhando o mercado de planejamento financeiro, como é que você enxerga esse encontro de empresa, a sua percepção? Qual que é o benefício que o mercado tem com o encontro dessas empresas? Eu acredito que todos os benefícios. Eu só vejo benefícios quando se juntam, né? É um mercado que quem começa a olhar ele hoje pode até achar que é um mercado muito pequeno. Mas quem está acompanhando o desenvolvimento do mercado percebe que tem sido um crescimento quase exponencial. E como eu enxergo esse mercado, eu só enxergo total potencial. Cada dia mais as mudanças da economia, as mudanças no mercado brasileiro e até olhando o que aconteceu no mercado mundial, eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais. E agora, ter a participação, entender que esse mercado tem um potencial muito maior do que existe hoje, de empresas que podem atender essa população e até tentar diversificar no perfil de cada empresa, de acordo com a população, de acordo com a população, que os diferentes tipos de pessoas dependem de diferentes tipos de soluções. Então, eu acho interessante ter também empresas diversificadas na sua forma de atender as pessoas, no perfil que querem atender, porque hoje o mercado é muito amplo. Eu acho que permite, não é só um segmento, não é só alta renda ou só private, eu acho que tem espaço para todos. E aí vai muito do que cada profissional acha mais interessante a forma de atender, qual é o objetivo dele. e por isso eu acho importante essa troca de informações, até porque eu acho que quanto mais empresas ou profissionais independentes participarem, o crescimento vai ser mais rápido, porque poucas pessoas não conseguem passar a ideia da importância do planejamento para as pessoas. Quando as pessoas começam a perceber que uma outra fez, ter referência de pessoas que fizeram planejamento e como foi bom o trabalho, como é interessante o que mudou na vida das pessoas que tiveram um atendimento, um acompanhamento de um planejador financeiro, eu acho que esse que vai ser o grande drive para o crescimento desse mercado. Então, eu vejo com muito bons olhos e eu acredito muito nesse mercado, para todos, independente de qual linha que trabalha. É mais ou menos isso. e vejo que, assim, eu fico muito feliz de todo o movimento que eu vejo, seja de um lado, de uma empresa, de outra, o que sai na mídia. Eu sempre falo, ó, estamos caminhando, esse mercado está crescendo. O grupo ainda é pequeno pelo que poderia ser do potencial desse mercado, mas acho que vai crescer muito rápido nos próximos anos. É, até de início. Pureza, obrigado, viu, cara? Muito bom te ouvir, viu? Um cara que acompanhou, acho que, o crescimento de todas essas empresas que vão falar aqui hoje. Pureza, você é um símbolo para a gente. Obrigado. Eu só queria falar que, não sei se todo mundo sabe, hoje eu estou afastado da planejar, até para tratar da saúde um pouco, porque eu tive um problema inesperado, mas, apesar de estar afastado, eu quero estar mais próximo do mercado, acompanhando todos vocês aí, que eu conheço bastante gente que está participando. desse grupo faz tempo, então, já me ponho à disposição, no que eu puder contribuir, participar, podem contar comigo, tá? Vou ficar um tempinho fora da planejar, mas vou estar acompanhando tudo de perto, tá bom? Legal, vamos contar mesmo. Obrigado. Ótimo. É, pegando o gancho da pergunta do Vinícius, eu só queria dizer o seguinte, Vinícius, olha que interessante a sua pergunta, né? Como as empresas abordam os clientes? Melhor do que só a GFAI falar, né? Imagina todas as empresas dando as suas opiniões sobre isso e como fazem. Acho que hoje, no fórum de hoje, a gente não vai chegar em temas tão específicos assim. Mas, com certeza, a gente pode ter esse tema, só esse tema, para um dos meetups do ano que vem, prospecção. Então, imagina várias empresas falando de como elas prospectam, né? Acho que já é um tema que a gente vai guardar, daqui a pouco a gente vai pedir até outras ideias, mas já é um tema que a gente pode guardar para fazer um meetup só disso, cara. Imagina que legal, todas as empresas falando sobre isso e uma aprendendo com a outra também. Olha como isso é valioso, né? Legal, obrigado. Bacana. Bom, qual que é a nossa proposta aqui? Acho que até para a gente ter uma ideia também das empresas, a gente convidou algumas e elas talvez se apresentarem e colocarem um pouco a percepção delas do benefício que elas estão enxergando. A gente vai convidar algumas empresas justamente a colocar um pouco a percepção dela e no meio do caminho, enquanto elas vão falando, outras empresas também se inscreveram que talvez nós não conhecemos ainda, né? ou nós não tínhamos esse primeiro convite que a gente fez. Certamente não vai dar tempo de todo mundo falar, né? Exato. E como vai ser difícil de todo mundo falar, a gente vai pedir para todo mundo que representa alguma empresa, que tenha alguma empresa, participa de uma, coloque aí o nome dela, o site, de repente descrever ali quantos profissionais tem e enquanto o pessoal vai escrevendo, e depois a gente vai guardar tudo isso e mandar para todo mundo, a gente vai convidar algumas para rapidamente falar como atua e como enxerga esse movimento, como enxerga essa participação, que benefício a gente enxerga para ela e para o mercado. De que parte do Brasil está falando? É verdade, também. Desde que ano começou a atuar? São informações bem básicas para a gente contextualizar aqui. Legal. Então, vamos chamar alguns convidados aqui. O Marcos Habeche. O Marcos está aí. O Marcos está aqui. O Marcos está conseguindo ouvir? Consegue falar? Fala. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Bom, fala rapidamente como a sua empresa atua e o que você enxerga nesse movimento. Qual o benefício que você enxerga nesse movimento? De onde você está falando também? Porque é legal mostrar a diversidade aqui. Bom, vamos lá. Eu sou da ANEL, Finanças Pessoais. Estou falando de Goiânia, embora não seja de Goiânia. Fico em Goiânia. A gente está com filial em Brasília e Curitiba. E aí, a gente tem, além, eu fico em Goiânia, só eu, planejador, em Goiânia, mas dois em Brasília e dois em Curitiba. Bom, o que eu vejo desse mercado, desse encontro, enfim, vai muito de encontro. Eu concordo número, gênero e grau, lógico, também seria diferente do que o Pureza falou. Eu acho que é um mercado gigante, é um mercado que tem espaço para todo mundo. Eu acho que o Leanderson falou muito bem no início, eu acho que não tem nem espaço para ser competitivo, que eu vou dizer assim... Como é que eu vou dizer? A concorrência, essa é a palavra. Eu acho que é mais cooperativo do que concorrência. Eu acho que a gente tem que realmente dar a mão para a gente desenvolver esse mercado. Enfim, unir forças para que a gente possa criar mecanismos de desenvolvimento. E, certamente, outras ideias virão para que a gente possa também desenvolver mais esse mercado, com questão de regulamentação, alguma coisa nesse sentido aí. Enfim, é mais nesse parâmetro. Muito bom. Legal, Mariano. Muito bom. Show. Bom, de Brasília tem o João, da Rise. João, você consegue escutar a gente? Conhecemos até no grupo de discursos. Conseguro, estou aqui. Estão me ouvindo bem? Tudo bom? Me ouvem bem? Sim. Ótimo. Então, gente, vou mandar aqui. Obrigado pelo convite, primeiramente, Leandro, Jansen, Ricardo, pela excelente iniciativa que a gente está conversando e ter todas essas informações nesse caminho. Aqui na Rise, em Brasília, a gente atua através de duas fontes essenciais. A gente tem um modelo que paga pela consultoria de entrada, um modelo muito parecido com a unidade de agro-mercado lá fora. A Mary Price e a Edward Jones, são duas empresas que a gente olha muito, que a Fidelity também entra nessa linha. E o cliente paga pela elaboração do plano e acumulação desse plano tendo determinado preço, que a gente já está estipulado abertamente, o preço não sai depois, sai na hora. E é um modelo junto com o FII, que a gente é cobrado de acordo com o patrimônio dele, que varia de 1,5% a 0,6% dentro de uma gestora. Fora isso, então, dentro do plano também pode ter determinados produtos. Na hora que a gente desenvolve, então, esse campo, o grande desafio hoje, e a gente teve o Pureza aí falando muito bem do mercado, acho assim, o mercado é gigante e intocável. Então, assim, o trabalho que a gente tem que fazer hoje, de se expandir e conseguir intocar esse mercado, é o ponto mais importante. Então, todo mundo tem uma percepção muito forte de que tem todo mundo precisando, e quase ninguém tem. E a gente trabalha muito hoje aqui de como que a gente consegue criar a escala máxima possível, a velocidade mais rápida possível, para realmente levar para o planejamento das pessoas em uma escala alta e rápida. Ou seja, a gente vê e tem essa preocupação de, a gente sempre faz essa pergunta aqui, como bom seria o Brasil se todo mundo pudesse pagar ou ter um serviço acessível para um planejador financeiro, que é essa atitude que a gente está tentando acontecer aqui, de escala. E aí, teve as perguntas nisso, a gente pode fazer depois, mas aqui a gente aborda diversos tipos de interfecção, como é que ela é feita. Eu acho que pode ser um canal aí, no futuro fazer. Aí eu deixei os contatos da RISE aí. Quem tiver qualquer questão e quiser me perguntar sobre quem a gente faz, quando a gente fez algum ponto, pode chegar à vontade. Aí, parabéns mais uma vez, Leandro. Obrigado pelo convite. Carmo e Pejanci. Legal. E rapidamente, como é que você enxerga esse benefício do grupo? Como é que você enxerga esse ponto em cima das empresas? Exatamente. O grande aponto é esse. O Vinícius já deu uma pergunta ali. Gente, imagina todos esses conhecimentos que a Ana falou. Achei tão móvel. Se todo mundo aqui, com as dúvidas que tem, também nos erros que já cometeu, com os acertos que teve, nos modalidades que teve, dos negócios que ainda não experimentou, a gente poder trocar toda essa informação, esse nível de conhecimento que a gente pode chegar é, de longe, o maior benefício que eu percebo nessa estrutura. Então, assim, esse aprendizado, e a gente está para aprender, vejo esse ponto assim, não tem ninguém em destaque nem razoável em planejamento financeiro se a gente pensar em escala nacional, a gente está aqui para aprender. Então, a gente tem essa discussão, cobra plano, não cobra plano, é possível, não é possível. Assim, lá fora se faz muito bem. Por que a gente não consegue aqui? Vamos levar e vamos trazer, como é que funciona, como é que teve um case em Mato Grosso, Rio Grande do Sul, e essas empresas profissional? Por que? Onde foram os acertos? E outra, até uma, a gente já tinha empresas que deram errado antes, assim, o que deu errado? E por que elas foram tão mal sucedidas? E a gente trazer essa conversa, de conectar esse nível de aprendizado, e nossos interesses aí, e para a gente também entender qual que é o mercado, eu acho que é o maior ponto. E se a gente pensar, aí sim, é um mercado também, que não tem fornecimento nenhum, não existe um fornecimento de serviços para planejador financeiro, até porque o mercado é muito pequeno, e as ferramentas, em geral, custam muito caro. Então, a gente pode estar na frente com esses fornecedores, e ajudando na construção dessas, dessas construções de conhecimento, o que a gente quer como ferramenta, né, é os grandes pontos que eu vejo aí, e sim, há muito aqui, em Brasília, acabou de sair a 592, para quem está acompanhando, já está regulando, como é que está sendo a construção da regulação, está sempre acompanhando também, acho que um ponto importante, para, não sei, a pessoa que vai na reunião de condomínio, depois reclama o que está acontecendo com o condomínio, acho que a gente está ali dentro, vendo, e se as coisas estão dentro, logicamente, a CVM, fazendo certo, sempre o caminho dela, como revelador, estabelecer o mercado tranquilo, a gente produz o nosso conhecimento também, para levar as instruções que é pertinente no nosso serviço. Obrigado. Legal, muito bacana, bacana mesmo. Vamos lá, Felipe Guimarães, de BH. Opa, estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Beleza galera, sou eu, Felipe de BH, Minas Gerais, a gente começou a empresa de planejamento financeiro em 2017, a gente no início começou como escritório de agente autônomo de investimentos, e migrando para planejamento, porque a gente vê mais sentido nisso. A empresa é muito focada em tecnologia, apesar de a gente ter somente dois planejadores, a gente já atendeu três estados mais distrito federal, então a gente utiliza muito videoconferência, desenvolvemos uma plataforma própria para automatizar a parte de planejamento financeiro, então o nosso processo são duas etapas, a primeira é uma análise qualitativa e quantitativa, o segundo encontro é a apresentação de um relatório, e por fim a gente passa pelas áreas de negócios, então nosso objetivo principal é dar todo o suporte para o cliente. Mais alguma coisa? Obrigado, e o que você vê de maior destaque no encontro de benefício dos pontos dessas empresas? O que eu acho legal é o seguinte, às vezes eu sinto o Belo Horizonte um pouco afastado do Brasil, tanto que eu tento ir para São Paulo pelo menos uma vez por mês, que eu acho que em São Paulo tudo acontece, então a gente acaba perdendo bastante o que está acontecendo no mundo e no Brasil, prezo muito pelo relacionamento, então a Império Planejamento tem como foco desenvolver plataformas para empresas de planejamento financeiro, então ano que vem a gente vai desenvolver um aplicativo, e eu acho que esse grupo vai me ajudar bastante a entender o que cada um está procurando e qual modelo de planejamento financeiro cada um está desenvolvendo, porque assim a gente pode desenvolver algo que faz sentido para todo mundo. Obrigado, cara. Bacana. Obrigado. Bom, Carlos Castro, também que a gente já conhece há bastante tempo, esteve com a gente nos Estados Unidos duas vezes, tanto o Carlos quanto o Jaime também, sócios da Super Rico. Vamos lá, Carlos. Joia, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Em resumo, a gente começou a nossa empresa de planejamento em 2014. Eu me intitulo outsider do mercado financeiro, porque eu sou engenheiro de formação, fui executivo de empresas de tecnologia, e sempre me incomodou do lado do cliente essa incapacidade de nós podermos controlar, fazer o mínimo em relação às nossas finanças. E aí, analisando, 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 percebi que não tinha nada que pudesse realmente organizar as nossas finanças como um todo. Então, a Super Rico nasceu como uma fintech, mas, curiosamente, o grande foco nosso sempre foi a tecnologia voltada para o cliente, porque por mais tudo que se tem de educação financeira, a gente entende que o impacto ainda é marginal. Vem crescendo ao longo do tempo, sem sombra de dúvida, mas, ainda assim, ele é marginal para a população que a gente tem. Se você olhar que somos 140 milhões de pessoas em idade ativa, se separarmos de quem ganha entre 5 e 20 salários, nós estamos falando de pelo menos 20 milhões, se nós conseguíssemos atender metade dessas 20 milhões de pessoas com planejamento financeiro, estaríamos falando de 10 milhões. Ainda assim, seria muito pequeno quando você olha em termos de Brasil. Por outro lado, quando você reúne as empresas de planejamento financeiro, eu imagino que a gente aqui, conjuntamente, ainda não atenda 10 milhões de pessoas. Então, o desafio é grande e a gente acredita que municiar as pessoas de meios, através dos quais ela vai poder iniciar o seu planejamento de uma forma autônoma, a gente entende que você vai conseguir mais rapidamente trazer essas pessoas para a educação financeira e, em um determinado momento, ela vai precisar de um planejador financeiro. Então, a gente nasceu com uma tecnologia que a gente veio aperfeiçoando ao longo do tempo, mais como back-end, porque tornar isso um produto de mercado não é realmente algo trivial e a gente vai colocar isso no mercado agora como um produto realmente voltado para o varejo, a partir de janeiro, final do mês de janeiro, a partir de 2019. E qual que é a nossa ideia como plataforma? Naturalmente, a partir do momento que você tem clientes utilizando ou pessoas utilizando essa plataforma, a gente quer conectar pessoas com empresas de planejamento, com independentes que atuem em planejamento financeiro. Então, o nosso modelo de negócio consiste em facilitar esse acesso das pessoas aos planejadores de independência. Então, o que é bom nessa iniciativa, até dado esse contexto numérico aqui, realmente não tem concorrente, eu acho que o mercado é muito grande, então nós ainda não concorremos, tem muito ainda para fazer. Então, isso para mim, para a nossa empresa, é muito bacana poder discutir individualmente para que vocês também possam colaborar de maneira que essa plataforma possa atender tanto a necessidade do planejador quanto a necessidade de mercado, que vem demandada pelo cliente. Então, assim, como grupo, eu acho que essa troca de experiência vai ser realmente importante, porque a plataforma tem um conceito de cocriação. Então, a gente só está, claro, demoramos, não é algo trivial, colocando no mercado agora em janeiro, mas é só o início. A partir daí, são as empresas e os clientes que vão dar o rumo para onde essa plataforma vai. Então, a empresa é um pouco diferente em termos de conceito de planejamento financeiro, porque o nosso posicionamento é como fintech para prover, então, um meio em que vai viabilizar as empresas de planejamento independente junto aos clientes, mas trazendo principalmente para a plataforma estes clientes, as pessoas que vão ser impactadas de forma variada com o que a gente criou ali para trabalhar melhor e de uma forma autônoma até um determinado limite com as suas próprias finanças, um planejamento, entre aspas, assim, inicial. Nessa trajetória, para finalizar e até para poder deixar o modelo realmente mais maduro, naturalmente, a gente teve que criar outras empresas, né? Então, a gente tem uma trajetória de segura, a gente também tem uma trajetória de agência autônoma, mas todo esse objetivo com as empresas aside da empresa principal e do modelo de negócio principal foi importante para, a partir de uma carteira de clientes com diferentes perfis, tá? E com um patrimônio realmente bem diferente também em termos de espectro, isso nos deu ao longo desse tempo uma experiência que foi traduzida numa prática que hoje está dentro da plataforma. Cruzamos também nesses estudos, né? Grupo de estudos, assim, internacionais. Aproveitei para ver também como que funciona lá fora, né? O tipo de informação que é extraída por um Money, por um Money Guide Pro, e isso internalizamos para levar para o lado do planejador algo que seja realmente concreto nesse sentido, tá? Então, é um negócio diferente, talvez não seja tão simples resumir isso em dois minutos, mas espero poder ter passado um pouquinho, né? Do que é a ideia. Isso vai ficar materializado na hora que vocês começarem a usar, né? Sem dúvida. Legal, Carlos. A gente já escuta falar dessa plataforma, cara, desde 2016, quando você participou da primeira turma da academia. Então, a gente está ansioso pelo lançamento dessa plataforma em janeiro, cara. E nós temos muitas das empresas aqui, com certeza, estão interessadas também, né? Aqui, para ver como vão ter empresas, conhecedores. Então, é um grupo que, de fato, traz um colegiado interessante até de soluções entre empresas, né? Legal. Se você quiser colocar no chat aí a sua empresa... Lembrar todo mundo, lembrar todo mundo para pôr aí no chat, site e tudo. Isso é legal, para justamente... Todo mundo ir mapeando. Ganhar visibilidade até, aproveitar esse fórum aqui. O pessoal perguntou aqui, privado, até que horas a gente planejou esse call? Puxa, até umas 9 horas, eu acho que está bacana. A ideia é dar espaço para mais algumas empresas falarem. Até por isso, eu peço que... Eu sou chato do tempo, né? Mas online acaba tendo que ser assim. De ser mais... Usar 3 minutinhos ali para falar um pouco da sua empresa e tudo mais. Para a gente conseguir fechar tudo aqui até umas 9 horas. E até o objetivo hoje é abrir o canal para as empresas, né? Então, colocar rapidamente a empresa o que faz, colocar as informações. Mas talvez perceber um pouco mais o que vocês estão enxergando daqui, nesse ponto do benefício. Para a gente dar os próximos passos para, de fato, ter essa participação ativa. De novo, aqui a gente vai colocar daqui a pouco um espaço aberto para brainstorming de temas e próximos passos, né? Para a gente começar a ativar esse plano que vem. E com certeza a gente vai ter bastante tempo para conhecer as empresas. e quem está aqui interessado, entrar em contato diretamente. Olha aí o site aí. Legal? Angela Nunes, Money Plug. Rapidamente, área de atuação. E o que você enxerga nesse encontro? Você que é uma das pessoas também engajadas há muito tempo no mercado. Também está participando da Planejar ativamente há muito tempo. e a gente gostaria de saber como é que você enxerga esse encontro aqui. Bom, é desnecessário falar que eu sou uma verdadeira entusiasta do planejamento financeiro, né? Quem me conhece sabe disso. Eu acho que esse mercado é um mercado que vai crescer muito. Eu acho que a gente ainda pode passar por um período com o mercado ainda, assim, conhecendo um pouco mais o nosso trabalho. mas a minha visão é que o mercado vai crescer bastante. A minha empresa, particularmente, ela tem um desenho bastante tailor-made. Eu trabalho muito pontualmente com os clientes. Eu faço reuniões longas para conhecer bastante o perfil do cliente. Dou uma devolutiva para ele, para depois nós chegarmos ao processo do que a gente vai fazer. Então, ela, assim, é mais distanciada é um pouco de força de expressão, mas ela é menos tecnológica, vamos chamar assim. Ela é muito mais o médico de família mesmo, aquela coisa bem direcionada à conversa e ao entendimento do cliente. Que é um mercado, até para quem está na linha, né? Eu já digo que é um mercado, o Carco sabe, que eu já falava bastante sobre esse tipo de modelo, é um mercado mais difícil de você galgar, porque você tem menos capacidade de alavancar, de fazer um número grande de clientes. Então, é um modelo também para se pensar, para ser um mix aí. E o interessante disso é que a gente pode trabalhar, o que eu acho que esse grupo é muito rico, é que as pessoas podem ser complementares, né? E a gente pode trabalhar em parceria, né? Se a gente tem uma coisa que é muito boa numa empresa, a outra pode ser complementar numa coisa que a outra empresa é muito boa. E como eu gosto da vida associativa, né? Também quem me conhece sabe disso. Eu acho que esses encontros são sempre riquíssimos. E se não fosse pelo conceito da vida associativa, por que caminho fosse, nós não estaríamos aqui hoje, né? Nós não teríamos nos conhecido, inclusive. Então, sou totalmente adepta a essas reuniões. Eu acho que a gente tem muito para trocar, porque a gente tem muito para crescer, né? E não existe, como disse o Tobias, não existe uma fórmula certa, né? Então, assim, é da discussão que a gente vai achando os melhores caminhos, cada um ao seu jeito, ao seu desejo e às suas aspirações, né? Mas é muito legal, enquanto para mim é super valioso. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Angela, você que também é uma grande referência para nós. Quantos de nós não estudamos os seus cases na jornada, né? Na jornada de planejamento financeiro? Aprendemos todos muito com você. Então... Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu esqueci de ouvir. Eu esqueci de ouvir. Eu esqueci de ouvir. Eu esqueci de ouvir. Verdade. É... Legal. Agora, chamar o Walter para falar um pouquinho da Fiduc. Né, Walter? Tá por aí? Vê se tá funcionando aí o microfone. Opa! Tá me ouvindo bem? Sim. Maravilha. Obrigado pela oportunidade também. É sempre muito bom bater esse papo com os amigos de longa data que eu vejo por aqui. Eu li a lista aqui e a lista de pessoas e fiquei positivamente surpreendido. Agora dá para me ver com gente que eu conheço há, sei lá, década trabalhando com isso, né? Então, com a Angela, a Diana, o Tobias, a turma da GFAIA em trio, entre tantos outros. Acho que é uma oportunidade incrível que a gente tem, porque em tudo que a gente faz, juntos somos mais fortes. Então, a gente... Todos nós aqui temos um propósito. Propósito de levar planejamento financeiro para as famílias brasileiras poderem ficar mais próximas dos seus objetivos de vida. Hoje, a maior parte delas nem sabe que isso existe. Então, acho que é uma missão conjunta e aí a gente pode ter vários ganhos fazendo isso ou partes disso em conjunto, como esses tópicos que vocês todos mencionaram antes de mim. Do ponto de vista da minha empresa em particular, a Fiduc é uma empresa que trabalha em todo o Brasil com planejamento financeiro e a ideia é democratizar o que... o termo que a gente usa é o modelo fiduciário no Brasil. Então, a gente trabalha por cliente, só para o cliente e a gente só ganha dinheiro do cliente. O que a gente faz como todo mundo que quer aqui. O que a gente fez é que a gente juntou a parte de planejamento financeiro com gestão de investimentos. E todos nós sabemos que quase ninguém no Brasil tem gestão de investimentos de forma fiduciária. Porque, normalmente, as pessoas estão quase todas ligadas a banco e a gente sabe o que acontece. A gente quer dar a oportunidade das pessoas de terem seus investimentos sendo geridos de forma profissional e, mais importante, de forma fiduciária, ao mesmo tempo em que tem um planejador financeiro à sua disposição. Essa é a parte para público final. Para fazer isso, o modelo que a gente encontrou foi o de reunir uma grande rede de sócios que atuam como planejadores financeiros e, para eles, a gente oferece um modelo que resolve basicamente os dois grandes problemas da nossa profissão. Um deles que é regulatório e a Diana, que está aí, é especialista. Ela tem textos excelentes sobre os conflitos regulatórios da nossa profissão, né, Diana? Que é o seguinte, de acordo com a CVM, ou você presta consultoria e você precisa ser registrado para falar de investimento, ou você vende produto e aí você não pode fazer quase nada. De forma que a maior parte dos profissionais não se enquadram nem numa coisa nem na outra. A gente conseguiu um sistema que permite que os profissionais que trabalhem com a gente estejam de acordo com a legislação, porque eles fazem planejamento financeiro, mas a nossa gestora cuida dos investimentos. Então, a gente tem ali uma separação em que a CVM entende e aprova, inclusive gosta, porque ela se baseia no modelo europeu de trabalho, que é exatamente o que a gente se baseia também. E a outra grande parte que a gente trabalha para ajudar é na grande questão que quando eu dou aula sobre planejamento financeiro para pessoas do mercado, elas perguntam, mas como é que cobra? Quanto cobra? Como cobra? Você consegue cobrar? As pessoas ficam com você muito tempo. Então, a gente, por meio da gestão dos investimentos, também resolve essa outra parte, que é ter um modelo que é fiscalmente eficiente, sem custos maiores e que permite receita recorrente. É isso que a gente apresenta para o mercado profissional, com aquele objetivo final de atender as pessoas e as famílias no Brasil todo, dentro de um conceito sempre fiduciário de colocar o interesse do cliente em primeiro lugar. Aliás, tem até gente que também está aqui, fiquei contente de ver, porque a gente também não exige que a pessoa use a nossa marca, nem nada. Nós somos um grande hub, uma rede de planejadores financeiros. Alguns se apoiam mais na nossa marca, outros menos, outros não. E tanto faz, na verdade. O importante é que a gente amplie isso para o maior número de pessoas e profissionais possíveis. Então, explicado o que eu tinha para dar aqui, já passei meus dados, mas vai ser um prazer passar o ano que vem debatendo todos esses temas com vocês aqui. Obrigado pela participação. Desculpa se estourei um pouquinho o tempo aí, mas valeu, amigos. Obrigado. Bom, Walter. Obrigado, cara. Cheio de bola. Bacana. Bom, vou chamar o Eleni, da O Patriarca. Eleni que também esteve presente nos EUA, esperou um pouquinho também do ar, da troca de experiências que as empresas têm, americanas e de outros países. Vamos compartilhar um pouquinho do que você enxerga desse movimento, e contar um pouquinho da sua empresa. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. É sempre um prazer rever alguns dos amigos que eu fiz nesse período aí, estão até um pouco mais distantes geograficamente, né? Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Bom, eu não vou falar tanto do modelo em relação, para não tomar tanto tempo, eu queria me ater muito ao que você colocou em relação aos benefícios, principalmente porque a gente discutiu bastante isso ao longo do Congresso da Planejar, e algumas vezes que a gente esteve juntos, né? Eu vejo com muitos, muito bons olhos a iniciativa, porque ela vai ao encontro de uma crença que eu tenho em economia, que é a oferta cria a própria demanda. Ou seja, se hoje muita gente no mercado não sabe que o planejamento financeiro existe, cabe a nós fazer com que eles conheçam, né? E esse é o tipo de iniciativa que vai fazer com que isso aconteça, direta ou indiretamente. Ou seja, ao mesmo tempo em que não há concorrência, nesse caso, há convergência. A gente está num objetivo comum em que o resultado vai ser uma dimensão cada vez maior da população, conhecendo não só o planejamento financeiro, provavelmente dito, mas também os modelos que as diversas empresas aqui presentes participando proporcionam e, consequentemente, buscando aquele que mais se adequa a ele, né? Obviamente, o aprendizado, o refinamento da operação, novos modelos de negócio, vão derivar de iniciativas como essa. Então, eu vejo, assim, eu estou realmente bastante entusiasmado com os resultados que isso pode gerar. E, só para falar um pouquinho do patriarca finanças pessoais, a gente tem a atuação direta com o cliente, e, aliás, um dos pontos que também me gerou bastante interesse na iniciativa é que eu, particularmente, já discuti isso com alguns de vocês, tenho um interesse em fazer com que esse negócio ganhe escala, que ele atenda classes que hoje não têm acesso a esse tipo de serviço. Porque, quer queira, quer queira, quer não queira, ainda é um serviço para poucas pessoas que têm condições financeiras de acessar esse tipo de serviço. E eu estou trabalhando intensamente em buscar soluções que sejam, talvez, não tão detalhadas no processo, mas que sejam canais de entrada para um número cada vez maior de famílias que possam ser beneficiadas e tenham acesso. Porque acho que, com isso, não só a gente vai construir bons negócios e negócios fortes na área, mas a gente vai fazer a nação cada vez melhor com pessoas trabalhando melhor os seus ativos financeiros. Eu acho que um dos melhores negócios do mundo é um Brasil mal administrado e o melhor é um Brasil bem administrado. E a gente começa fazendo isso através das famílias. É isso. Bacana, cara. A sua fala fala muito também da questão da abrangência. Empresas atendendo em alta renda, em planejamento financeiro, atendendo público de classes mais baixas. Então, muito legal, muito bacana mesmo de modelos nessa abrangência de nichos. E a gente sabe do seu engajamento, Renanir, em querer realmente o melhor para a sociedade como um todo. O seu engajamento político e tudo. Então, acho que isso transparece muito bem na sua fala e na forma como você busca trabalhar aí. É uma honra ter profissionais como você aí nos representando, cara. Eu acho que até no... O que você já fez em empresas, né? Nesse tipo de... Realmente não é falar que quer fazer. É aproveitar fazer. É muito legal o que você tem feito. O desafio é grande, mas a gente enfrenta, não é? Todos nós, né? O desafio é grande e a oportunidade imensa, né? Exato, exato. Aliás, isso é um ponto importante que eu queria comentar. Eu voltei do grupo dos Estados Unidos com a clareza de que o Brasil hoje é uma tela em branco. Então, a gente tem 100% de oportunidade de fazer esse segmento proliferar igual o Gremlin na água. Boa! Boa! Ótimo! E os seus poucos... É só que revela a idade, hein? Essa referência revela a idade. É, é verdade. Muito legal. E acho que assim, só para a gente também, se até ao tempo, e não passar muito das nove para a gente analisar, eu queria pedir para a Diana também comentar o número dela e como é que você vê esse movimento que a gente conversou isso bastante também em outros carnavais. Queria que você descesse os comentários aqui por favor. E que também teve participação e participou no grupo de estudos, teve os Estados Unidos e viu um pouquinho desse movimento acontecendo. Aliás, esse movimento acontecendo com muita intensidade que a gente está trazendo isso aqui. Perfeito. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Bom, primeiro falando um pouco da Atmo, né? Então, a minha empresa nasceu de um desejo que veio de dentro de mim, né? Então, assim, eu não fiz uma transição de carreira exatamente planejada, né? Eu saí do banco e fui pensar no que eu queria fazer. E foi uma coisa que veio de dentro para fora, né? Uma vontade de ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E no começo eu tinha uma vontade de ajudar muita gente e eu percebi que eu não ia conseguir fazer isso de forma tão simples porque eu sou uma pessoa muito detalhista, né? Então, hoje em dia, acho que a melhor forma de eu explicar o que a Atmo faz é comparar com um single family office, né? Então, você contratou uma pessoa para cuidar da sua vida financeira de forma bem aprofundada. E essa pessoa vai centralizar ali toda a informação e intermediar a conversa com todo mundo. vai ter um conhecimento aprofundado da sua vida, né? E vai também fazer a parte dos investimentos, tá? Porque a Atmo é uma consultoria de valores imobiliários e a gente também oferece a gestão em joint venture com uma outra empresa, né? Então, é uma empresa que realmente faz o planejamento financeiro completo, aprofundado e de forma contínua. A gente não tem contrato com prazo determinado, né? Como a Angela falou, é um modelo parecido com o dela, né? Com a diferença que acho que a Angela trabalha com projetos. É um jeito mais difícil, né? De você implementar o modelo de negócios, mas, ao mesmo tempo, é um modelo bastante sustentável no sentido de retenção dos clientes. Mas o crescimento é mais orgânico. E, hoje em dia, a gente está passando pelo grande desafio de começar a nossa expansão, né? Então, esse é um pouco o panorama que eu tenho para falar da empresa e também que, assim, essa iniciativa aqui da GFAI com o restante de todo o mercado, eu vejo de forma muito positiva. Eu sou conhecida por ser uma pessoa que tem muita transparência. Qualquer pessoa que vai na minha empresa falar comigo, eu chego a me perguntar qual é o meu modelo e isso acontece bastante. Eu abro muito a informação, né? Eu não tenho nenhum receio. Ah, alguém vai me copiar? Ótimo. Se copiar, excelente. A gente vai ter mais gente trabalhando com isso no mercado. Não vejo problema nenhum. Muito pelo contrário. Então, eu acho que a gente tem que se unir, né? A gente tem que ver quais são os pontos fortes e fracos de cada empresa, de cada idealizador, né? E tentar complementar, né? E falando um pouco disso, uma das ideias que eu tive lá nos Estados Unidos, no grupo de estudos dos Tobias, foi baseada na visão que a gente teve lá de como a parte de investimentos é difundida no planejamento financeiro e como isso é um meio de manutenção desse serviço contínuo para o cliente, complementação de uma parte aí que é muito dinâmica, muito importante para a viabilização do plano de vida das pessoas, né? Que é você ter uma boa gestão dos ativos, né? Então, uma das coisas que a gente está pensando em fazer e moldando já, já está um pouco avançado, é a prestação de serviços de investimentos para empresas de planejamento financeiro, ou seja, para clientes que já tenham planejamento financeiro executado por outras empresas, tá? Então, é isso um pouco que eu tenho para falar. Eu queria agradecer ao pessoal da GeFi pelo convite, pela iniciativa. Eu acho que a gente tem que se somar. É isso. Obrigado, Adriana. Certamente a gente compartilha, né? Como você sabe, essa visão aí de dividir, de mostrar para poder multiplicar. Muito bom. Legal. Bom, isso aqui é um pouquinho da amostra, né? De empresas que hoje já participam no grupo e nós convidamos. Outras empresas acabaram de participar hoje, mas de novo aqui é um kick-off, né? Para mostrar essa ideia de, de fato, qual o poder que a gente tem e nós temos fazendo um ponto como essa. Acho que só para deixar bem claro aqui, a GeFi Planejamento Financeiro, no caso é uma empresa que hoje eu coordeno, poderia colocar também detalhes delas, eu vou colocar agora. A GeFi Planejamento Financeiro é mais uma. Isso soma com todas essas, né? Então, a iniciativa aqui é uma iniciativa que chama Meetup, onde esse encontro vai acontecer dentro do Meetup, que a Academia de Planejamento Financeiro da GeFi patrocina. Então, eu encontro aquela patrocina justamente para criar esse ambiente. Esse ambiente acadêmico, esse ambiente de troca. E a própria GeFi Planejamento Financeiro vai ser mais uma compartilhando e aprendendo com todos vocês. Ok? Só para deixar bem claro. Vamos lá. Próximos passos. Então, o que a gente enxerga aqui? Primeiro, qual o compromisso que a gente espera de cada empresa que for participar aqui junto com a gente? Nesse encontro mensal. Primeiro, o compromisso de poder divulgar o encontro. Então, ou seja, se cada um divulgar esse encontro dentro do network de vocês, nós vamos conseguir aumentar cada vez mais esse fórum, esse fórum de discussão. No final, trazendo as pessoas interessadas, querendo transitar para essa carreira, para essa profissão e encontrando um grupo de empresas cada vez maior discutindo esse tema. Então, a divulgação vai ajudar a trazer pessoas interessadas na ponta final dos profissionais e também outras empresas. O network de vocês de empresas é bem relevante que ao longo do tempo, quando elas souberem que nós estamos fazendo esse encontro, vai atrair cada vez mais pessoas. Então, esse é o primeiro comprometimento. Segundo, compromisso. Ter uma participação ativa nos encontros. O que é uma participação ativa? Ter pelo menos um profissional na empresa, um sócio na empresa, enfim, alguém que participa da empresa, que possa representar e discutir. Trocar ideias sobre o modelo, os desafios. Então, a gente sempre vai chamar todo mundo do coro na discussão. E é importante ter cada um ali participando ativamente desse encontro. Para aí sim, a gente ter um coro de praticantes, né? Cada vez maior dentro ali no militar. E a divulgação de ter, desculpa, contribuir na definição de temas, né? Então, a ideia é que as empresas comecem a conversar, as empresas acabem buscando os maiores desafios, que nós queremos endereçar coletivamente e trazer esses temas, né? Ajudar a colocar uma agenda de temas durante o ano. E a gente vai colocando uma agenda para divulgar ao longo do tempo. E a ideia é que tem o bodizo também dessas empresas, né? Então, que as empresas venham aqui para frente, os meetups, lembrando que os meetups são presenciais, a academia G-Find, ela disponibiliza os espaços dela para poder fazer esse encontro de quem estiver em São Paulo e com transmissão ao vivo para todo mundo. E aí a gente promete melhorando e investindo também na tecnologia, para não ter problemas de áudio, som, etc. Então, o pessoal vai falando com o chefe lá para fazer isso também. Então, a ideia de fato de a gente conseguir ter uma agenda e a gente conseguir colocar tudo isso organizado, né? Essas discussões organizadas que são discussões que nós queremos rapidamente endereçar também, ok? Até aproveitando, se alguém aí, como o Vinícius colocou lá em cima, que a gente já vai deixar anotado a sugestão do tema, se mais alguém já quiser aproveitar esse fórum e deixar por escrito aí no chat uma sugestão de tema para os meetups de 2019, puxa, obrigado, ajuda a gente, porque o trabalho vai ser realmente depois estabelecer de forma colaborativa os temas que a gente vai discutir em 2019 nos nossos meetups, tá? Então, se alguém já quiser deixar alguma ideia de tema do que gostaria de ver ali nos meetups acontecendo, bacana. Legal. Vamos lá. Então, quais os próximos passos aqui com as empresas, né, que a gente quer estabelecer? Primeiro, formar um grupo no WhatsApp. Então, a gente quer formar esse grupo no WhatsApp dessas empresas que vão participar ativamente dos meetups. Então, quem realmente das empresas quiserem estar lá, por favor, envie um e-mail confirmando interesse para o contato arroba academiagipai.com.br. Colocando simplesmente nome da empresa, site, seus contatos pessoais, número de planejadores, desde quando atua, a gente vai ligar para essas empresas interessadas, para entender um pouco mais, para a gente realmente formar um grupo ali forte de empresas para se organizar para esses meetups. e tudo isso vai estar de forma organizada, né, num site que a gente quer lançar também do Meetup, que também vai abrigar esse encontro nacional de empresas de planejamento. Qual que é a ideia desse site? Então, a academia, ela vai criar um site onde as empresas vão estar expostas, então, logo das outras empresas expostas, colocando o big picture que essas empresas trazem, né, trazendo uma relevância, o tamanho do mercado, né, se a gente já fizesse uma enquete agora e perguntasse quantos planejadores estão atuando nas nossas empresas e quantos clientes que nós atendemos, né, provavelmente vai ser um número já razoavelmente relevante. E a ideia é que mês a mês novas empresas vão abrindo esse grupo de discussão, esse grupo de estudos, e a gente vai atualizando esses números. Então, esse site vai ser relevante, por exemplo, para a mídia, né, para a mídia querer entender como é que está o mercado e as empresas, ela vai ter um lugar para encontrar essas empresas, né, essas empresas independentes. Não só a mídia, mas também a fornecedores e outras empresas que, de repente, façam sentido com parceiras nossas encontraram, de fato, um coro, né, qualificado para poder discutir isso. As nossas discussões provavelmente vão estar lá adocumentadas, adéquivadas, né, e a gente vai pensar como formatar isso depois de uma maneira mais profissional, mas sim, de repente, colocando como ideias aqui algum fórum, a gente conseguir discutir essa, desculpa, dividir essas discussões e manter um arquivo, né, um repertório ativo, né, onde a gente consiga rever as discussões, né, principalmente para quem vai chegando depois e aumentando cada vez mais essa convergência de informações. Já perguntaram algumas vezes, né, poxa, a gente vai poder fazer alguma coisa em conjunto, uma vaquinha para alguma coisa. Sim, tem algumas ideias aí que a gente vai ao longo do ano discutindo e validando, de repente, cada empresa colocar só 100 reais mensais, algum valor, para que a gente junte algum valor, 2 mil, 3 mil, para fazer alguma ação na mídia, seja como for. Falei com vários de vocês também, de repente até a própria planejar com uma sessão de planejadores, a gente participar ativamente no próximo congresso, ter um fórum, de repente, maior para discussões, por que não? Então, tem várias ideias, né, que provavelmente já vão surgir de vocês também, que a gente vai endereçando nesse grupo de WhatsApp, né, e ao longo do ano a gente vai maturando isso, que é o que pode, de fato. Então, o principal objetivo é entender quais empresas têm interesse de, de fato, participar ativamente, divulgando e participando das discussões, e a gente começar a organizar essas discussões de maneira coerente em uma agenda que é importante e crítica para todos. É, e para os profissionais, né, que querem conhecer mais esse mercado, não representam, talvez ainda, uma empresa de planejamento financeiro, vão ser beneficiados, porque os meetups vão ser o resultado, né, de toda essa combinação das empresas para o que vai ser discutido lá, o que vai ser mostrado. Então, cada vez mais, a gente quer estruturar melhor isso também. Então, a gente acredita que é um ganha-ganha, né, o que as empresas podem aprender juntas, o que podem mostrar desse mercado para os profissionais que querem entrar nisso com a gente para construir, realmente, a iniciativa aqui é ganha-ganha. Acho que também outro objetivo de hoje era ver se fazia sentido o que a gente estava planejando e o que a gente ouviu das empresas parece que é uma coisa que faz sentido. A gente não tem vergonha de estar errado, então, de ouvir também opiniões contrárias, puxa, vamos aprender junto, vamos crescer junto. Acho que é isso, esse é o espírito colaborativo que a gente fala tanto, né, mas eu acho que o resultado que pode sair aqui é bem bacana, tá bom? Legal, o Felipe também colocou o tema de tecnologia versus regulamentação. Não entendi bem, o Samuel falou de as empresas que atuam, os profissionais atuam nessa empresa que possuem essa educação CFP. É uma coisa, talvez, um tema para a gente trazer, como é que as empresas preparam os seus planejadores, os seus associados para atender com qualidade um cliente. Através da certificação CFP, outros treinamentos, outras certificações. Como é isso lá fora? Como é isso lá fora? Olha que tema, talvez, interessante que sai disso daí. Legal, tem algumas ideias também, só para ir colocando alguns spoilers aqui, mas nós, nesses últimos anos, de fato, temos alguns contatos importantes com empresas lá fora. Quem sabe a gente conectar, no meio de alguma empresa de fora, fazer um palco junto com a gente. Então, ideias não faltam. Acho que agora, se vocês realmente acham que faz sentido tudo isso, confirmem, mandem um e-mail para nós, a gente vai fazer esse grupo, e vai começar a interessar todas essas ideias por lá. Legal. Bom, colocar também, já para vocês guardarem a data, o próximo Meetup é dia 31 de janeiro. Como regra, a gente tenta deixar na última quinta-feira do mês, que vai dar bem no dia 31 de janeiro. Então, já reservem a data, a gente vai combinar com esse grupo qual que vai ser o tema desse primeiro Meetup, a gente já tem uma sugestão, mas, pelo menos, a data, vocês já podem guardar aí, 31 de janeiro, quinta-feira, sempre a gente começa às sete e meia. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso. Uma consideração final? Não, é. Eu só queria terminar aqui com um provérbio do arco, que eu gosto muito, que é se você quer ir rápido ou sozinho, você quer ir longe para acompanhar. Eu acho que é bem escrito o que a gente pretende fazer aqui, o que a gente sempre foi fazendo os Meetups. Assim, a gente tem muita ideia, muita coisa boa que já saiu desses Meetups. E é só realmente fazer isso crescer cada vez mais, acho que vai ser pelo benefício de todas as empresas que participarem, enfim, da sociedade como um todo, que vai ter mais planejadores disponíveis para ser contratados em vários plataformas como o Paulo Guarnir e tantos outros aí. Então, é isso. Muito entusiasmado. Legal, pessoal. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Beleza? Legal. Pontualmente. Obrigado. Boa noite. Bom fim de ano aí. Boas festas. Temos bastante coisa para fazer em 2019 juntos. Boas festas. Boa ano. E que seja de muita prosperidade aí para todos nós. Obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, 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 tchau.